Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Maninho Car, o seu veículo está aqui! Entre esses está o lote que fica no município de Tapes. Nas partes onde a obra avança, já há vários trechos asfaltados e até sinalizados. Em contrapartida, as licitações para a construção das novas pontes sobre o rio Camacuã, entre Camacuã e Cristal, e o canal São Gonçalo, entre Pelotas e Rio Grande, sequer foram licitadas. Ainda em Pelotas, há um anel de contorno em construção para conectar a BR-116 à BR-392 e ao extremo sul do Brasil. O cronograma aponta de 85% a 95% dos serviços concluídos, conforme os lotes. A previsão é de entrega também para o próximo semestre de 2016. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.